Olá, eu sou o professor Francis Mar e vou trabalhar com vocês a disciplina de semiótica. Estudaremos como, pela linguagem, damos sentido ao mundo e à vida. Essa disciplina segue até 17 de março e será um prazer estar com vocês no terceiro ano do curso de arte, turma 2016-2020. Teremos três partes. A primeira é um autoestudo sobre história, pensadores da chamada semiótica geral, unidades 1 e 2. A segunda parte, um estudo sobre linguagem, comunicação e semiótica discursiva, unidade 3. E iniciaremos diálogos para compreender como esta filosofia contribui para a leitura de objetos estéticos, unidade 4. Para, enfim, na terceira etapa, que é a unidade 5, apresentarmos uma atividade de leitura semiótica de um objeto estético. Estarei todas as sextas, no horário das 14 até as 15 horas, no chat da disciplina disponível para conversar e esclarecer dúvidas. Faremos uma webaula ao vivo no dia 14 de fevereiro, a partir das 19 horas e 30, para esclarecer dúvidas. No dia 14 de março, para revisar a disciplina, esclarecer as dúvidas finais e avaliar os resultados, farei uma nova webaula. Qualquer dúvida, é só chamar a mim, seus tutores ou a equipe pedagógica do curso. Bom estudo e um abraço! Música Música Música